E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio da nossa querida e amada sériezinha chamada Alex Caves. E hoje eu falo com vocês do fundo do oceano. Você sabe qual que é o lugar mais fundo da Terra? Você conhece o lugar mais profundo da Terra? É sobre isso que iremos falar aqui no vídeo de hoje, a Fossa das Marianas, também conhecido como o lugar mais profundo da Terra. O lugar mais fundo da Terra é chamado de Fossa das Marianas, que é como se fosse uma fossa de verdade no fundo do oceano. O Titanic mesmo, ele tá num lugar que é 4 quilômetros, né, de profundidade. Então imagina só, pessoal, o lugar mais fundo da Terra, ainda por cima um buraco, mano, literalmente uma fossa. A gente tá aqui, só que no Minecraft. Só que no Minecraft. E olha só o que eu encontrei aqui, pessoal, um submarino perdido. E ele tá todo oxidado. Eu tava dando uma olhada e eu acho que essa estrutura aqui, ela deu uma bugada na hora que ela foi gerada, porque não era pra estar com água aqui. Então, como vocês podem ver, essa janela, ela deu uma bugada, ela ficou pra cima, velho. Ficou meio bugadinho. Deixa eu pegar aqui uns blocos. Vamos tampar pra tirar essa água? Que hoje a minha meta é explorar o fundo do oceano com esse submarino. E vocês sabem, mano, que tem um bicho aqui que ele é temido, velho. Ele tá até aqui no livrinho, ó. O nome dele é... Hul Hulberker. Olha a imagem do bicho aí, gente. Meu Deus do céu, velho. Será que a gente consegue matar ele? Nossa senhora. Não tem nem armadura, velho. Não tem nem armadura pra isso. Mas que ele tá te dando? Hum, eu esqueci, velho. Ele dá 14 de dano. Cara, 14 de dano é quase a minha vida inteira. O que é isso aqui? Tem uns bichinhos estranhos. É água viva isso aqui? Roda de sushi do mar profundo. Ah, que da hora, mano. Dá pra fazer um sushizinho. Nossa, pior que a minha comida favorita é sushi. Pessoal, eu tava dando uma olhada aqui no livrinho. E olha só, no último episódio, a gente chegou a mostrar aqui uma roupa de mergulho. Então, como eu falei pra vocês no começo da série, que fui eu que traduzi esse livro. Porque o mod é em inglês, né, pessoal? Então, pra ter uma imersão maior aqui na série, eu fui lá e traduzi o mod inteirinho. Porém, ficou com uns bugs, né? Porque as imagens do livro acabam meio que bugando, né? Porque quando tá em inglês, né? Fica de um tamanho diferente, né? Porque com o inglês tem menos palavras e cabe certinho, né? Como eu traduzi pro português, ficou mais palavras e ficou as palavras tudo zoadas aqui, ó. Não dá pra entender nada. Mas, prestando atenção, coisas que eu não fiz, né? Olha só, Divino Switch, eles também podem aparecer em baú. Aqui, ó. Baús tá escrito. O resto eu não sei. E aí que tá? Eu tava dando uma olhada, mano. E tem várias mini dungeons pra gente poder explorar. Então, a minha meta é o seguinte. Vamos tentar encontrar essa armadura do mergulhador. E pra isso a gente vai usar o submarino. Porém, eu também tava lendo aqui, galera, que qualquer bicho pode quebrar o submarino, véi. Inclusive esse aqui. Na verdade, acho que até os bichos mais fraquinhos podem quebrar, véi. Temos aqui algumas bombas marinhas que o nome é os Guardiões das Minas. Olha isso aqui, véi. Cavaleiro das Profundezas. Então, vamos tentar dar sorte de não cruzar com esses caras. Olha só. Eu vou pegar meu machado aqui. Eu vou tirar a oxidação aqui, ó, do submarino. E eu já consigo entrar dentro dele. Se eu aperto o G, olha o que vai acontecer. Pluk! Cara, eu consigo acender a lanterna, velho. Olha isso, mano. Isso aqui vai ajudar a gente a explorar no fundo do mar. Porém, eu preciso dar um jeito de tirar esse submarino daqui. Bom, a minha mochila, ela tá sendo aqui basicamente o meu baú. Ué, eu não consigo colocar a mochila no chão? Ah, tá bom. Deixa eu colocá-la aqui nesse baú. Então, nessa exploração, eu vou levar aqui um pouquinho de pão e bastante madeira pra gente poder construir. Eu também tô levando aqui algumas portas. Agora eu preciso dar um jeito de ver como que eu vou tirar esse submarino daqui, né, véi? Eu vou tentar tirar ele por baixo. Cara, que barulho estranho, véi. Nossa, no fundo do mar é muito apavorante, tá ligado? Comenta aí embaixo se você tem talassofobia. Se você não sabe o que é talassofobia, é basicamente medo de coisas grandes no fundo do mar. Medo do fundo do mar, pra falar a verdade. Vamos liberar aqui nosso submarino. Ah, que da hora, véi. Depois de muito tempo preso, escondido na Fossa das Marianas, finalmente o submarino está na água novamente, véi. Olha isso, cara. Deixa eu tirar esse crânio daqui. Será que ele passa no buraco ali? Vamos ver. Ah, ele não passa. Vou ter que cavucar mais. Ah, ele não está passando. Ah, conseguiu a conquista. A sombra da arte da mina. Ai, meu Deus, o que é isso? Ah, não. Meu Deus, os afogados estão com a armadura que eu estou precisando. Vem pra cá, afogados. Olha que da hora. É aquela armadura do mergulhador. Tomara que dropa, né? Dropou. Acho que dropou. Tá, eu consegui aqui, ó. A cabeça. Nossa, ela já está quase quebrando. Nossa, que da hora, véi. Ela me dá 40 minutos embaixo da água. Será que só a cabeça já me dá 40 minutos? Ah, nossa, velho. Olha isso aqui, gente. Já podemos mergulhar, véi. Que da hora. Ai, não. Ah, mano, quebrou meu capacete, véi. Ah, mano, sacanagem. Ai, que bicho feio que é isso aqui, véi? Meu Deus, coloca o capacete. Que nem Deus, pai. É, eu acho que se eu quebrar aqui, ó, consigo passar com o submarino. Vamos ver. Ah, não. Velho do céu, que susto. Morre. Desgramado, véi. Eu estou achando que esses caras aí vão quebrar o submarino. Eu tenho que dar o pé daqui logo. Aí, foi. Foi, 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 foi. Caraca, estamos. Estamos na Fossa das Marianas com o submarino. Que da hora, gente. Olha isso. Meu Deus. Vamos explorar. Vamos explorar. Olha, tem várias construções. Eu acho que essas construções aqui, ó, elas não têm muita coisa de útil, não. Porque eu explorei uma quando eu cheguei. Nossa, os fechinhos. Que da hora, véi. Que da hora. Ó, eu acho que elas não têm muita coisa mesmo, não. Ai, meu Deus. Corre, corre. Caraca, que loucura, véi. Mano, o fundo do oceano. Não é pra qualquer um. Eita, o que é isso? Peraí, peraí. Olha só o que eu encontrei. Esse aqui é, esse aqui é negócio de cobre. Eu acho que é mais uma base. Olha, tem até umas janelas ali. Só que tem, tem umas minas. Tem umas bombas. Eu vou tentar descer. Calma, eu preciso ir. Ali, a saída, a entrada. Calma, calma. Ai, a bomba. A bomba veio. Sai, 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 sai. Abre aqui. Ai, desce, desce, desce. Vamos revogando. Beleza. Nossa, tá tudo escuro. Eu não trouxe tocha. Ai, meu Deus. Eu não trouxe tocha, véi. Nossa. Olha isso aqui. Pra entrar tem que apertar shift. Caraca, é uma base mesmo. Olha. Tem baú. Achei. Achei a armadura. Peixe tripé. Peixe lanterna. Dá pra me fazer alguma coisa com esse peixe? Não, só xuxi. Aí, ó. Agora temos aqui a botinha também, gente. Olha que da hora, véi. Que massa a armadurinha. Tem uma escada. Tem mais baú. Controlador de jogo. Olha, tem o resto da armadura. E também tem aqui um andar pra cima. Com a janelinha. Nossa, véi. Que loucura, gente. Olha aí. Ai. Meu Deus do céu, véi. É o demônio aqui, véi. Caraca, véi. Como que eu vou voltar pra nave? Bota o resto da armadura aqui. Será que ela... Será que essa armadura aqui é melhor que o meu... É, não é melhor não. Ela é bem fraquinha, cara. É, na verdade, essa aqui é uma roupa de mergulho, né, pessoal? Não é uma roupa de sair aí explorando, né? Eu acho que é só isso. Não tem muita coisa aqui, não. Tá. Eu vou tentar quebrar aqui, ó. Tentar matar esse bicho asqueroso. Tá me jogando um garfo aqui, ó. Nossa senhora. Não. Não, 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 não. Esse bicho aí, ele é isso aqui, ó. É o cavaleiro das profundezas, mano. Ele dá 5 de dano. E ele tem 60 de vida. Ele dropa alguma coisa? É, gente. Agora que ferrou, véi. Porque olha o que que tá ali. Olha o satanás que tá ali, véi. E olha só. Olha a silhueta do submarino, véi. Ele tá na minha cola. Vai dar uma mina aqui, véi. Olha. Nossa senhora, ela vai explodir. Como que eu saí daqui agora, véi? Olha ali, gente. O bicho anda com o garfo na mão, véi. E meu submarino tá... Ai! Meu Deus. Ai, como que fecha? Como que fecha isso aqui? Boa, fechei. Consegui fechar. Acho que se eu ficar parado um tempinho aqui, ele vai se mover e ele vai pra longe. Eu acho que dá o tempo de eu entrar no submarino. Ah, o que que é isso aqui, véi? Controlador de jogo. Eu consigo controlar o Minecraft? Dá pra fazer o que com isso aqui? Mano, o que que é isso, véi? Eu tô com um joystick aqui, véi. É o joystick pra controlar o submarino? Não é possível, véi. Não, não, não. Vocês estão de sacanagem comigo, véi. Ah, véi. Não é que eu tô zoando, tá ligado? Mas é pra que isso aqui? Não é possível que isso aqui é pra controlar o submarino. Deixa eu ver como que tá ali, véi. Ah, entra, entra, entra. Vai embora, vai embora, vai embora daqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui com esse joystick no submarino. Faz nada não, gente. Ai! Tem uma bomba aqui perto. Tá, eu vou tentar estacionar o submarino aqui em cima da casa aqui, ó. Beleza. Ah, o que que é isso? Ai, que susto, mano. Achei que é uma lula. Sai pra lá, desgraça. Sai pra lá. Olha que bonitinha. Tá me jogando tita preta. Ela vai me acabar matando eu. Cara, eu achei que era aquele peixe gigante, véi. Eu preciso matar essa lula aí. Ah, agora você foge, né? Boa. Ai, meu Deus. Tem outra. Tem várias. Nossa senhora, eu morri. Mano, muito hardcore. O fundo do oceano não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Aí, o peixe foi embora. É, na verdade, ele tá aqui ainda. Olha o barulho dele gemendo. Ah, mano. Olha ele aí, véi. Nossa, se ele vir por baixo aqui, eu tô ferrado. Olha ele aí, gente. Olha ele aí, véi. Eu vou matar, vou matar. Ele tem 60 de vida. Nossa, tem outro aqui, véi. Sai pra lá. Mano, ele parece aquele peixe que tem aquela... Aquela lanterna na cabeça. E é isso mesmo. Olha a lanterninha ali. Ah, nem é tão forte assim, cara. Tô morrendo de medo à toa. Bom, mas vamos ao que interessa. Como que eu vou fazer pra derrotar esse Hull Barker? O Hull Barker é um peixe colossal com mais de 15 quarteirões de comprimento, sendo um predador adaptado para caçar exclusivamente em águas escuras. Caça procurando qualquer entidade brilhante. Ele rapidamente mata usando seus dentes enormes para morder as presas ou cabeças como um marionete para esmagá-las. Eu acho que é a marionete que tá escrito aqui, sei lá. A maneira mais fácil de evitar os olhos errantes do Hull Barker é parar de emitir luz e remover qualquer efeito ou entidade brilhante. Caraca, pessoal. Esse bicho aí vai ser difícil, hein, véi? Aparentemente, ele ataca se você estiver emitindo luz, né? Na verdade, é meio que fica fácil pra ele te ver. Ou seja, não vamos poder usar a luz do submarino. Bom, eu fiquei aqui alguns minutos lendo o livrinho, né? E eu descobri várias coisas, inclusive, que existem algumas armas que podem nos ajudar. Nossa, olha esse toque da hora, essa arma aqui, véi. Mas, enfim, a gente precisa das armas, né, do bioma. E olha só, temos aqui esse hortolense, temos também aqui esse negócio que é o flutuador, né? Quando eu ativo ele, ele me puxa lá pra cima, tá ligado? Isso aqui é muito bom pra gente quiser... Isso aqui é muito bom caso eu queira fugir, né, eu ativo e ele vai me puxar pra cima. Mas o que eu achei mais da hora é a concha mágica. Eu posso ativar a concha e eu conseguir invocar um exército daqueles bichos que eu tava matando, tá ligado? Eles viram meus amigos, véi. E a gente pode usar esse exército pra matar o House Barker. Mas olha só, pra mim conseguir aquela concha não é fácil não, véi. Ó, eu preciso pegar aqui pérolas. Eu tenho cinco pérolas. Eu vou criar aqui um altar. Olha só que da hora. Como que eu cria esse altar? Boa. E agora eu tenho que pegar esse altar e eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar ele aqui em cima. Vou colocar ele até aqui no vidro, ó. E coloco uma pérola. Não, 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 não. A pérola. A pérola. Malditinho, véi. Isso é louco. Tá, eu coloquei o negócio aqui em cima do vidro. Mais uma vez. Olha só. Eu consigo colocar essa pérola aqui. Aí o que vai acontecer, pessoal? Vai chegar algum bicho e vai pegar essa pérola e vai deixar um outro item no lugar. É como se fosse um altar de troca. Cadê aquele bicho que quase me matou? Será que ele tá aqui? Só que o bichinho que vai me dar essa concha é esse aqui, ó. Que a gente tava tentando matar, tá ligado? Hum, se eu soubesse eu não tinha matado ele. Bom, vamos esperar porque quando a troca for realizada, aquele negocinho ali vai mudar de cor. Ah, não. Ah, mandou pra gente gravar bem na hora, véi. Tá ali, ó. Trocou de cor. Calma. Vamos aproveitar que ele pegou alguma coisa e vamos tentar fazer várias trocas com ele. Eu preciso da concha. Ah, ele me deu lápis lazulho, véi. Que lazarentinho. Aqui. Não, não, não. Faz a troca ali. Faz a troca. Ah, ele tá me matando, véi. Eu tô aqui no dia seguinte e não consegui terminar de gravar tudo ontem. Enquanto isso, eu fiquei vendo alguns vídeos e li bastante sobre esse livrinho aqui, galera. Principalmente sobre o quebra-casco. Agora que eu vi que o nome dele em português é quebra-casco. Ele é um peixe muito forte. A gente não vai conseguir derrotar ele. Até porque a gente não tá jogando aqui uma série pra ficar forte nem nada. Isso aqui é, na verdade, uns vídeos de exploração. Vamos pegar aqui todo o cobre que a gente tem. Deixa eu ver. Eu tenho nove cobres. Até agora eu não entendi pra que serve esse controle de jogo. Eu tô começando a achar que isso aqui é alguma trollagem que o cara fez por causa do Titanic lá e o submarino. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Vou marcar aqui um waypoint. E é isso, pessoal. Vamos pegar o submarino e vamos subir lá e vamos dar de cara com esse quebra-casco. A gente tem que ser rápido. Eu peguei aqui os cobres porque o submarino é como se fosse um arão golem pra você curar ele, né? É só você bater com o cobre no submarino que ele vai ser curado. Tá, eu preciso desligar as luzes, né? Porque eu não quero chamar a atenção aqui do quebra-casco. Vamos ver se a gente consegue encontrar ele. Olha como que vai ficando mais claro. Ai, desgramadinho, véi. Tá me tacando os garfos aqui no submarino. Cara, olha só, gente. Você tá assando aqui o submarino, véi, e me tacaram um garfo e quebrou ele, ó. Então deixa eu pegar aqui um cobre. A gente consegue arrumar igualzinho um arão golem, tá vendo? Bom, vamos andar com o submarino aqui na superfície. Vamos ver se a gente consegue enxergar o quebra-casco. Nossa, é muito fundo, véi. É literalmente na última camada do Minecraft. Olha que conforme a gente vai descendo, olha como que a luz, ela já não consegue mais penetrar na água, véi. Por isso que no fundo do oceano é muito escuro. É um breu. Cara, por que que tá piscando aqui meu radar? Será que o quebra-casco tá por perto? Ai, gente, isso aqui é muito perigoso, véi. O que que eu tô fazendo? Eu preciso... Eu preciso tirar uma foto. Preciso tirar uma foto dele. Nossa, tá cheio de bicho, cara. Olha as bombas. Nossa! Olha, que eu encontrei. Ah, não. Calma. Sai, sai, sai. Meu submarino não, meu submarino não. Eita, encontrei outro submarino. Olha, achei mais parte da armadura, mais cobre. Eu vou levar porque a minha armadura tá quebrando. Tem dois! Tem dois quebra-casco, meu Deus! Olha isso, eles tão brilhando. Gente, eu não sabia que tinha dois que não. Agora eu preciso sair, mas olha só, véi. Tão um submarino lá quebrado. Tá, vou tentar sair por cima. Ai, droga, droga. Sai daqui! Sobe, 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 sobe. Ai, corre, corre. Cadê o Sub-Banker? Olha os bichos aí, apaga a luz. Meu Deus, meu Deus. Velho, é muito difícil. Toda hora fica esses bichos vindo atrás de mim. Olha, gente. É um casal. Eu acho que como a gente tá com a luz apagada, eles não vão atacar a gente. Tirei uma foto, tirei uma foto. Ah, eu preciso comer. Olha os bichos aí, cara. Olha os bichos aí, véi. O quê? Tem três. Pera, 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 pera. Tem três? Meu Deus. O que eu tô fazendo aqui, véi? Olha, eu não consigo enxergar nada. Nossa, olha os bichos aí, gente. Ai! O que é isso? Eles estão me atacando? Não. Tá, o meu submarino tá intacto ainda. Não tem nenhuma rachadura. Beleza, a gente pode ir explorar um pouco mais o oceano. O complicado é que tem muito bicho atrás de mim. Ainda bem que é fácil a gente pilotar o submarino e sair correndo. É, eu acho que eu perdi de vista os quebra-casco. A gente tá presenciando uma fera passando em cima da nossa cabine. Caraca, caraca. Ai, droga, droga, droga. Eles estão aqui, eles estão aqui. O quê? Não, 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 não. Eles vão quebrar, eles vão quebrar a cabine. Sobe, 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 sobe. Quase que eles quebraram aqui o meu submarino. Uh, consegui. Consegui arrumar o submarino, véi. Caraca, quase que eu morro, hein, véi. Bom, pessoal, deu pra explorar bastante aqui sobre a fossa das marianas. Descobrimos que tinha três bichão daquele, véi. E eu... Ai! Nossa, olha o meu submarino, véi. Tá embaçando todo. E, cara, eu não vou me atrever a tentar matar ele, cara. Mas se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou ficar um pouquinho mais forte. E eu volto aqui pra derrotar o quebrador de casco. É isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um cara de baixo. Falou, fui! Ah, não?